Fala moleque, videozinho rápido, aqui é o Serol pra passar o bizu do HS de padrão. Se liga nesse vídeo aí jogador. Como é o primeiro vídeo, eu vou tá fazendo a mira branca e da mira 2x. Você tem que basicamente fazer isso aí mano, que eu tô fazendo. Próximo vídeo eu faço da mira 4x e mira térmica. Aí jogador, na prática funciona assim ó. Atirou, puxou. Encaixou o capa, já era. Agora tem duas situações aí ó. O cara tentando dar o bugadão em mim de abaixar e levantar. E depois eu dando o bugadão nele, abaixando e levantando. O bagulho da padrão mano, é sensibilidade. No próximo vídeo eu explico melhor sobre isso. Essa aqui é a minha sensibilidade perfeita. Você vai ter que achar a sua. O bagulho da padrão mano, é que você começa no pulmão, depois vai pro crânio já arregaçando. Próximo vídeo eu vou falar sobre a 4x e o ruxadão. Tamo junto, é nóis, vira meu seguidor aí. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tá executando tudo que eu ensinei pra vocês agora numa gameplay que eu fiz aqui na live. Peguei ela no meu canal, pra postar e mostrar como que realmente tudo funciona. É questão de treino. Se você gostou e quer que eu faça mais vezes, se inscreve, deixa o likezão. Recomenda pra um amigo teu aí. E tamo junto, é nóis hein. Vamo até o próximo vídeo e curte a gameplay aí mano. Assiste aí, vou deixar a calda do jogo. Que é o corno que tá atirando. Já derrubei aí japa, japa, já derrubei esse aí japa. Tá dentro dessa casa aí. Regaça aí pra eu fazer meu token, boa. O que que tem aí, vale a pena ir? Não. Eita, tá bonito, tá bonito, rapaziada, tá bonito mano. Mano, eu fiz o tutorial completo da mira padrão mano. Completo. Mano. Os parceiros dele tá descendo o morro aqui ó. Da onde, da onde? Qual lado? 255W. 255, do outro lado então. Beleza, beleza. Vamo, vamo. Lute aqui rapidão. Eu quero MP40 hein, se deixar aí eu pego. Eita, esse eco aí viado, esse eco aí viado. Cadê ele, cadê eles? Eles tão lá em cima? Tem um na casa L e um na árvore lá. Ih, também só fogadão. Mano, tá com muito eco viado, tá com muito... Tá sem fone ou saco? Não mano, eu tô jogando tudo que eu sei. Estranho viado. Mano, já arregacei, já dei capa em todo mundo lá viado. Já derrubei dois e... E um no talo do capa que tomou. Eu derrubei dois e dei capa no outro ainda. Quase finalizei todos os três. Tá na árvore, lá no gel, lá no gel. Raio com gel. Vai dar o bugadão hein, ó o bugadão hein. Ele é bugador. É bugador, é bugador. Ó, direita. Direita agora? Ih, roubaram o meu kill então. Não, roubaram não, roubaram não. Foi, agora foco do cemitério. Cemitério agora. Alguém do cemitério arregaçou a gente aqui, mano. Tem que cobrar. Tem que cobrar, meu parceiro. Tem que cobrar, moleque. Cadê cemitério? Ele passou... Ele tá no morro lá, mano. Deve tá negativo agora. É, mas não deve ser só um não, mano. É outro time. Sim, sim. Rapaziada, pra quem quer lutear assim, ó. Mexendo. Tá vendo isso aqui? O que eu tô fazendo? É só... Opa. A granada passou. Aonde? Aonde ele tá? Onde ele tá? Tá aqui comigo na torre. Exatamente na torre? Sim, sim. Tá, tá. Já achei, já achei. Tá correndo, já. Tá correndo, vagabundo. Tá em cima, tá em cima. Cadê um capa? Cadê o capa, já? Boa. O bagulho é doido. O capa canta bonito. Aqui eu mostro o vídeo ensinando vocês a usar a mira padrão e mostro na prática como funciona, mano. Aqui é na prática. Não tem enrolação, moleque. Aqui nem é vídeo fake, nem esses clickbaits que nego bota na internet, não. Ganhei 10 mil diamantes enfinando um gomo no rabo. Não tem isso, mano. Aqui o bagulho é doido. Eu quero um gelo, hein? Quem tem gelinho aí, mano? Quem tem um gelinho aí pra me dar? Zero gelo aqui, mano. Zero também. Eu tenho um. Pô, vai dar ruim. Tá dando retorno ainda, mano? Pô, não sei. Marca quando tu dá tiro. Tava um retorno cabuloso. Tá, tá, tá. Brabo. Retorno brabo. Dá um. Chá! Altão. É, baixa o volume. Baixa o volume aqui, vai dar bom. Salve, molecada. Por que tão digitando dois aí, mano? O que que cês tão fazendo aí? Por que que tão arrumaram dois aí, mano? Tô digitando dois. Vagabundo. Por que que tá digitando dois aí, ó? Eu não falei nada de digitar dois. E cês tão fazendo aí? Vagabundo. Vagabundo. Lembro não. Manda aí. Fala, tu. Bugador chamando de bugador. É bugador. É bugador, mano. É igual quando a gente fala mal do lança granada, mas pega ele, pô. É, nesse pique, pô. Ó, cara carro comigo. Passou. Tá no morro? 4x. Alguém vem a 4x aí? Eu queria uma 4x. Não peguei. Tô com essa mira ruim. Tá com a mira, 2x. Tô com o térmica. Térmica. Pega aqui, eu tenho 4x aqui. Aqui, ó. Um bipode, alguém? Vou dropar aqui. Eu. Vou dropar o bipode, hein? Aqui, ó. 4x. Boa. Vou dropar o bipode aqui, mano. O bipode aí. Alguém quer kit? Eu tenho 9 kits aqui, mano. Droz. Droz. Hã? Isso aqui é Droz, né? Hã? Manda dois aí. Eu falei Droz. Merda. Essa hashtag é o seu bot, hein? Hashtag ZeusBot, mano. Falou Droz, é bot. É bot. Ó. Pega aí. Você tá me hateando hoje. Salve, molecada. Salve, salve. Sejam todos bem-vindos à livezinha aí. Deixa aquele like. Vamos lá bater 10kzão de like, mano. A gente bate 10k de like todo dia. Eu quero ver hoje se vocês vão representar ou não vão, mano. Pô. Fala pros amigos. Eu assisti a live de domingo do Serol e batemos 10k de like. Tem que ser nesse nível, mano. Tem que ser nesse nível, pô. Ah, eu peguei. Mano, vou jogar de fama, mano. Não sei se jogo de fama ou de escada. Eu vou jogar de fama. E aí, tá os caras vindo aberto aqui, ó. Sabia que vai ter ninguém pra cá. Aonde, 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 Zeus? Lock não, é. Eles tão lá em coloque já, não? Fica a dar um superchat aí. Do menino. Deixa eu ver o nome do menino. É do Flávio Júnior. Tamo junto, né? Tem que tá arrumando aí, Zeus. Sim, roubar minha kill, hein. Então atira, atira, atira. Não morre ninguém. Vai matar. Roubar a kill dele. Minha kill, pô. Deu pé e... E pra vato. Eu quero saber dar um. Vambora, vambora, vambora. Talvez, salve, molecada. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. Eu repito toda hora essa frase porque a cada segundo que passa chega mais pessoas, mais e mais pessoas. Ih! Ih! Tá bugado aqui, mano. Não consigo atirar. Aqui é arruxador, viu? Aqui deu uma bugada, não consigo. Tava conseguindo mexer a tela, viado. Tava igual um robô o boneco. Tava igual um robô. Eu... Mano, às vezes tá bugando aqui, feioso. Feioso. Isso, que daí economiza lança? Quem economizou lança? Tu? Eu. Tem um salvo matando a bala. Aí chega a 30. Tá ligado? Regaçou, filho. Regaçando, filho. Eu quero o gelo desses caras pra poder meter um ruchadão maneiro. Pega gelo e bala. Bala eu tenho quantos? Bala sai entre 30 e 300. Tira 30. Pega um kit. Vamos lá agora nos outros drops. Tem gelo aí nos meninos, não? Eu tenho que jogar de lança. Quer jogar de lança não, ô Chaco? Não, eu não. Mentira. Pô, eu gosto de jogar de lança. Eu prefiro jogar de MP40 que eu dou de um ruchadão puxando pra cabeça muito rápido. Mas o cara lança é lança, né, mano? Lança é lança sempre. Então... Tem, tem um vindo ali. Vai tomar capa já. Ó o capa. Opa, quase, hein? Olha a cabeça aí, neguinho. Olha a cabeça. Boa, 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 boa. Eu errei o capa ali. Ó, louco. Voltou. Voltou o morto. O morto voltou. Eu fui estudando pistolada ainda ali, viado. Pra ver se... Tu chegaria a tempo, mas deu não. Valeu, João Aymar. Um salve. Tô sempre na live. Salve, Paulo João. Aymar, para o Eder Pacheco. Tamo junto. Eu tenho dois gelinhos aqui. Tu tem quantos aí? Ah, então... Então, Jair, brigadão pela participação aí. Tá, beleza, beleza. Ó o cara aqui. Não atira! Deixa o meu bagulho cair. Ó, na esquerda, na esquerda, na esquerda. Na esquerda. Tem um gelo aí embaixo. Não, tem um cara aqui, bem pertinho, aqui. Vai morrer, não? Ah, tá. Obrigado. Tem alguém aqui, malocado, viado. Alguém entra debaixo do túnel aqui. Vagabundo! Tô. Vem pra cá, vem pra cá. Pra o quê? Pegar o gel, você caiu em cima do gel, não. Não vi, não. Ainda bem que tu falou, senão o nego vai ficar meia hora na live falando. Não, gel, Serol! Ó o gel! Gel! Mano, a gente tá mal posicionado, a gente tem que pegar o safe logo, senão vai dar merda. Vai vir o cara daqui do túnel, eu acho. Fica ligado aí. Ou já passou. Não sei se ele é vagabundo, se ele já passou, se ele tá lá ainda. Opa! Já vai? Esse muro aqui é safe e é safe aqui, mano. A gente pode... Mano, a gente pode segurar aqui. Matar. É. Cadê o cara do muro, viado? Tem ninguém no túnel, não. Bora, bora, bora. Agora vai dar merda, hein. Vai dar merda, vai dar merda. Não me liga, vagabundo! Ó, tem um cara aqui em sentido 240. 240, beleza. No meio das paradas ali... Vamos limpar ele, então, e pegar a rota dele. A gente tem que pegar aquela casa vermelha lá. Já vi, já vi. Ah, mano, como esse cara... Morreu, eu derrubei, eu derrubei, eu derrubei. Agora é proteger pra ninguém ir curar. Eu dei pouco tiro nele. Negativo SW, negativo SW. Ó o carro ali, ó o carro ali, mano. Não atira mais pra lá, não, mano. Senão vai dar merda. Vamos marcar esse cara aqui... Que a gente vai limpando, vai... Opa, opa! Eu dou de volta, hein. Eu dou tiro de volta. Não perdoa não, hein. Tá maluco. Vai, caralho, eu peguei. Eita, na primeira ou segunda árvore? Segunda. Então toma. Eu achei que era na segunda, era na terceira árvore, pô. Na terceira ainda, Zeus. É depois daquela lá? É depois dessa ainda que eu joguei. Tá bom, tá bom. O que você vai arrumar aí agora? Que a safe tá vindo, vagabundo. Tá muito meado, mano. Tá tirando no gelo ou na árvore? Atira na árvore. Lá no 240, 240. Vamos ver. Mano, tem que matar esse cara do nosso lado aqui, viado. Senão vai dar merda. Tá infernizando nossa vida. Ele vai fechar pro lado dele. Olha, olha pra direita, terceiro. Pera, pera, pera. Acabou meu lance, hein. A gente precisa avançar. E aqui, e aqui? E o da árvore aqui? Não tem mais não? Tá, já vi, já vi. Vou pegar esse gelo aqui. Vou assumir o gelo dele e vou regaçar lá. Não, é buiá, é buiá, é buiá, hein. Confio no buiá, mano. A gente tá dentro da safe. Não precisa nem pegar a safe, não. Vai te bater lá primeiro. Na direita, tua direita. Já pegar o safe? Não, não, não. Tá aqui, tem um no gelinho comigo aqui, ó. Regaça, regaça. É lança, é lança. Beleza, beleza, tá de boa. Tô ruxando de famas, hein. Ruxador de famas aqui agora. É ruxador de famas. Olha o Kappa. Já foi. Olha o Kappa. Foi. Vagabundo, vagabundo. Só bora, moleque. Só bora. Tá maluco, pô. Aqui é o bichão. Bora, meu parceiro. Bora, meu parceiro. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Dá uma força. Beleza, beleza. Tá de boa. Tô ruxando de famas, hein. Ruxador de famas aqui agora. É ruxador de famas. Olha o Kappa. Já foi. Olha o Kappa. Foi. Vagabundo, vagabundo. Então finalizamos essa gameplay. Topzera, top de linha. Se inscreve no canal. Deixa o like. Live na CubiTV. E live aqui no YouTube todos os dias. Tamo junto é nóis. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.